Calo, calo! Calo, calo! Tem novidade na área. A Benevix agora é parceira do Clube Atlético Mineiro. O contrato entre as partes foi assinado esta semana na sede do clube, no bairro de Lourdes. A Benevix é uma administração. Ela é uma administradora de benefícios. Ela distribui produtos de planos de saúde, alguns planos de saúde de algumas operadoras. Aqui em Minas Gerais, especificamente, nós estamos entrando em Minas Gerais com uma operadora que, inclusive, já patrocina o Atlético. Então, assim, nós somos uma empresa que oferece soluções de planos de saúde para seus clientes. A gente conseguiu, acho que, unir aí um desejo grande da companhia fechar esse acordo com o Atlético, que a gente vem namorando desde fevereiro desse ano, desde antes da pandemia. E a gente conseguiu concretizar agora. Eu acho que une o momento que a empresa está junto com o momento que o Atlético vive. Então, não tinha momento melhor para a gente concretizar essa parceria com o Atlético. Bem, mais uma parceria do Departamento de Negócio do Clube. Benevix, seja muito bem-vinda ao Clube Atlético Mineiro. Tenho certeza que vocês vão trazer muitos benefícios para toda a massa atleticana. A massa vai abraçar vocês, como vocês acreditaram no nosso projeto. Esse é um dos pilares do Departamento de Negócio do Clube. Fazer cada vez mais um galo forte. E, em breve, teremos muitas novidades. Se você quiser saber mais sobre a nova parceira do Galo, basta acessar Benevix.com.br